Olha, crianças e adolescentes com idades entre 7 e 17 anos invadiram ontem o prédio abandonado, o famoso esqueleto, o novo esqueleto que fica na zona sul de Franca. Gente, e olha só o perigo, eles estavam brincando lá na cobertura e pelas redes sociais, tem gente marcando de fazer a terra a pé nesse prédio que é público e tá abandonado. Balança. Olha só esse portão aberto de um prédio público abandonado, uma tentação principalmente para crianças e adolescentes. Esse prédio é o famoso esqueleto, que fica na avenida Ademar Filho, no bairro Parque dos Lima, região sul de Franca, que era do governo do estado, foi passado para a prefeitura, é de responsabilidade do município desde 2017. E até hoje, nada funciona aqui. E o prédio também não passou por nenhuma reforma. Só que essa noite, cerca de 17 pessoas, crianças e adolescentes, com idades entre 7 anos e 17 anos, estavam aqui brincando nesse prédio. Principalmente, lá em cima, no último andar, e eles faziam uma espécie de rapel. Inclusive, nós temos imagens, prints, de conversas de pessoas que marcavam um encontro pelas redes sociais, aqui, fazer um rapel nesse prédio abandonado. E essas 17 crianças e adolescentes, todos foram levados para a Central de Polícia Judiciária, pela Guarda Civil e também pela Polícia Militar. Os pais foram chamados. E agora, nós vamos conversar com o Guarda Civil, que está apresentando essa ocorrência na delegacia. Tinha em torno de quase 20 adolescentes, né, crianças, brincando lá em cima nos prédios lá. São crianças aqui da região mesmo, né, da Vila Industrial, do bairro Santa Rita, Vila Resende também, né. É uma pena que tem meninos de 9, 10 anos, né, então é perigoso. Às vezes o pai e a mãe não estão sabendo onde estão, né. Aí nós tivemos que apresentar aqui até a delegacia, né, acionamos a conselheira tutelar, que acompanhou a gente, através dos policiais também, que presenciaram a ocorrência, né, e acionou a guarda e a gente fez presente ao local também. Os meninos, às vezes, invadem, não tem local para ir, né, tá sem escola, tá sem tudo aí, né, então a gente tem que ir lá, recolher, tirar eles de lá, né. Você vê, uma hora dessa aqui, quase 10 horas, quase 11 horas da noite, tem criança aqui no plantão policial, né. No final de semana, fazem rapel lá no prédio também, inclusive a gente faz até o apelo à população, né, os adolescentes, tem pessoas que gostam de se aventurar lá também, né, é muito perigoso, né, o prédio é um prédio público, né, então não tem o preparo de um, pra... E às vezes eles querem fazer rapel e às vezes fazem, né, a gente presencia, pede para sair de lá, traz o plantão, então, assim, não é a primeira vez também, né. Então, assim, seria ideal ocupar o prédio mesmo, né. Como nós mostramos no início da reportagem, esse local está completamente abandonado, é muito perigoso, principalmente para crianças e adolescentes, até porque é frequentado por vários moradores de rua e usuários de drogas, e aqui o portão está aberto. Nós não vamos entrar porque seria invasão desse espaço público, e também o local corre risco, né, está com a estrutura abalada, essas 17 pessoas, entre crianças e adolescentes, foram então conduzidas para a central de polícia judiciária, os pais foram acionados, o conselho tutelar também, e todos eles vão responder por invasão do espaço público. Com imagens de Sérgio Leite, Guilherme Gonçalves de Franca, para o Balanço Geral. Não tenho de brincar, a criançada vai onde? No topo do prédio. Ei, criançada bonitinha. Não, brincadeira. Vai no topo do prédio brincar, está abandonado, a escada é aberta, assim, papo, caiu. Deus nos livre. Mas, olha, eu questionei também o prefeito agora cedo, ele disse que estuda parcerias para ver o que é viável, se vai ser viável a reforma aí desse prédio. Se não for possível reformar, se a estrutura estiver condenada, o prédio será demolido. E o segundo, o prefeito prometeu que esse ano a solução vai sair no esqueleto, o novo esqueleto de Franca. O negócio ali é brabo, não, pessoal? Vai brincar hoje, no topo do prédio.